Vocês tem razão de nos temer, nós somos o futuro, nós somos aqueles que atarão mais Minha cultura é da libra, beck petróleo cego, eu logo faço ei, sei quanto time é pesado, escarfei-se na reda, povos me avisam como passa raiva, tei teto e prédito, enquanto os leninx e cacquil a seu targueira quer o meu império, falso jogaram track, roots hack, Vário Vert, Seg Light, Spy Light, Série Night, Fede, Press, Morde, Fede, Morde, Hacks E quanto mais eles tentam, sou Dex Contrato, Fede, Fato, Track, Load, Fede, Passo, Ride, Armo, Check Ainda faço Furrar os Flash, Série Certo, destruo o Verões quando eu quero Entendo, me assina, percorro os porões Onde estavam perdidos, os guardões me disseram Que o jogo tem falha, é sagaz se pensar Onde estava a distância era grande, suas negras bugaram No tempo acionei vários Mike, Dragões, Gladiando em Torres e Chama Perderam de novo, sempre, nunca muda Track, Fight, Bruta, Grave, Racha, Buda, Mike vs. U Fares fácil muda, quase veste nunca, eu como como um Buddha Claro que sim, sim, sé, Zé, Zé Claro que sim, 70, C, M, D, Navi, Jou, Fb Yeah, my man, put a needle in Zom Never walk off, I'll never do harm Always feel cold, never feel warm Michigan hot, I'll never alarm No, I'm too damn cold, I was raised by the streets I'm too thin, oh, never know defeat I ain't never gonna change, I ain't never gonna stall I ain't never gonna talk, I'm ready to fall Nah, nah, fuck a rapper ou a straw Had to fetch mine for the way, I'll have to walk Had to put in work, if I want that, I will Tchau 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 Tchau